Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de mistérios aqui no canal, porém antes de falar a respeito desse vídeo já convido a todos a dar uma passagem aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal o blog passaporte para o sobrenatural e o instagram, arroba milas underline freitas, além disso já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays, ou seja se você gosta de games vá lá se inscreva e participe das nossas lives e dos jogos gravados em estreia. Então pessoal conforme eu lhes falei hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de mistérios, o tema de hoje envolve escadas, aquele elemento arquitetônico que serve como meio de subida ou de descida de um andar para outro, ou seja, ela sempre está vinculada a um contexto, ou será que não? No presente vídeo falaremos a respeito de estranhas escadas localizadas em lugares remotos e sem nenhuma construção próxima e como não poderia ficar mais bizarro, alguns relatos de pessoas que se depararam com elas e ao serem curiosas não tiveram boas experiências. Quer saber mais a respeito? Aguardem após a intro do canal. Até já! A escada é um elemento arquitetônico que serve para subir ou para descer de um andar para outro, tendo portanto uma utilidade do ponto de vista prático. No entanto, do ponto de vista simbólico, o conceito de escada implica a ascensão de uma condição inferior a uma superior. Escadas isoladas ligadas a um contexto não são incomuns e muitas existem há séculos e milênios. Vamos a algumas delas. Historicamente, existem inúmeras estruturas antigas com escadas que parecem ter sido importantes para várias pessoas. Em Viterbo, Itália, há uma grande escada de pedra que leva a uma pequena plataforma no topo. Os estudiosos acreditam que a estrutura data do século VII ou até mesmo antes. Ninguém sabe o que realmente aconteceu nessas etapas. No entanto, os etruscos realizavam adiviniações baseadas no céu e sacrifícios de animais e pessoas. Poderia então ser uma torre de adiviniação ou altar? Na província cambojana de Sinerip, uma intrigante escadaria abandonada de 2 mil pés de comprimento sobe a montanha Fonkuley. Conhecida como Pleusseri, os especialistas acreditam que a estrutura data entre os séculos IX e XIII. No entanto, os especialistas não têm certeza de quem a construiu ou porquê. Talvez tenha servido como um caminho para chegar à antiga, agora enterrada pela selva, cidade de Mahindra Parvata. Além disso, pedreiras existiam nas montanhas Fonkuley para a construção dos templos de Angkor. O rei, Suro Yavarman II, construiu a escada para os trabalhadores adquirirem materiais para a construção. Em Chesterfield, New Amphspire, um conjunto de escadas na floresta ganhou uma reputação lendária. Embora não seja um verdadeiro mistério, a escada desperta curiosidade. Bem, há uma história por trás disso. Durante a década de 1920, uma cantora de music hall parisiense, Madame Antoinette Chéry, construiu seu castelo na floresta de Chesterfield, para servir como um retiro de verão. Embora não tivesse as dimensões de um verdadeiro castelo, era um castelo francês rústico com uma escadaria de pedras deslumbrantes, completa com arcos romanos que levava ao segundo andar. Madame Chéry dava festas luxuosas e há rumores de que coisas escandalosas aconteceram lá. Ela pode até ter suplementado sua renda operando como uma verdadeira madame nos negócios com muitas mulheres bonitas. No entanto, quando caiu na pobreza, ela abandonou seu castelo. Em 1962, o castelo foi incendiado e hoje restam apenas as escadas e parte da fundação. Essas escadas que citei, a princípio, ainda que no meio do nada, não possuem nada de extraordinário. No entanto, há lendas envolvendo algumas outras escadas, relatos esses que fazem com que qualquer pessoa desvie o caminho ao se deparar com uma no meio do nada. Um dos primeiros de todos os relatos se originou nas Filipinas. Torquique era um guarda florestal experiente e muitas vezes recebia a tarefa de procurar pessoas desaparecidas nas selvas locais. Isso é algo que ocorre regularmente, porque as selvas e as florestas da região tendem a ser densas e difíceis de acessar com segurança. Foi durante uma dessas patrulhas de rotina que Torquique afirmou ter encontrado duas escadas que conduziam para o interior da floresta. Por que estaria ali? Essa história é narrada por um homem que afirma trabalhar para o CDC como especialista em doenças infecciosas. Ele disse que na década de 40, após a queda de Roswell, surgiram relatos de mutilação de animais. O CDC foi chamado para ajudar na investigação, que deveria durar apenas uma ou duas semanas, mas, na verdade, durou seis meses. Durante esse tempo, várias pessoas que trabalhavam em campo relataram escadas estranhas que emitiam algum tipo de frequência. Eles acamparam a cerca de 30 metros das escadas e passaram a noite. Mas, quando acordaram, as escadas haviam se movido. No chão onde ficava a escada havia uma mancha negra e escura que parecia queimada. Após dois dias, a escada reapareceu, mas a 50 metros de distância. Eles decidiram fazer algumas leituras e tentaram amostras de parte da escada, mas a escada de estrutura de madeira era mais dura que aço. Nada pôde ser cortado para amostragem. Embora os investigadores tenham determinado que as escadas emitiam uma frequência, experiência. Eles não conseguiram descobrir porquê ou quem eles estavam recebendo. Outra história sobre uma escada na floresta envolve dois estudantes suecos, que estavam fazendo uma caminhada. Axel e Isaac estavam viajando por quilômetros, e provavelmente horas, quando encontraram uma escada em uma clareira, a quilômetros de qualquer lugar. Ambos ficaram confusos, mas não conseguiam concordar sobre o que fazer. Axel não queria absolutamente nada a ver com aquela escada, enquanto Isaac era mais ousado e queria escalar. Quando começou a subir, os dois jovens ouviram um grito estridente de gelar o sangue que foi o suficiente para fazê-los fugir do local. Eventualmente, eles pararam de correr e recuperaram o fôlego. Foi quando alguém colocou a mão no ombro de Axel. Presumindo que fosse Isaac, ele olhou para trás. Isaac estava atrás dele, mas a uma distância considerável, longe demais para estar ao alcance de seu braço. Quem, ou o que quer que seja, foi o responsável pelo toque, Axel lembrou que estava frio. Quem o teria tocado? Outro relato de escadas abandonadas na floresta e nos parques nacionais apareceu no Reddit. Esse relatório fazia referência a um guarda florestal, que estava treinando outro jovem guarda florestal novato para o trabalho. Ele contou ao novato sobre sua própria experiência, quando ele e um outro homem encontraram uma escada solitária na floresta. Eles acharam estranho. Mesmo assim, o homem subiu até o topo e estendeu a mão para agarrar o galho de uma árvore. Naquele momento, algo cortou sua mão. O que quer que tenha causado isso era um mistério. No entanto, a ferida bem definida o fez sangrar profusamente. Estranhamente, ninguém conseguiu encontrar a mão. Outro guarda florestal relatou uma ocasião em que viu uma mulher subindo uma escada semelhante. Ela reclamou que algo estava errado com ela antes de desmaiar e morrer. Mais tarde, as autoridades determinaram que ela havia sofrido um ataque, uma morte súbita. Afinal, qual teria sido o objetivo desse guarda florestal em alertar o novato das escadas solitárias na floresta? A assustá-lo ou alertá-lo de não ser curioso em investigar essas escadas solitárias? Esse tema, no entanto, ganhou grande proporção quando pessoas começaram a narrar suas experiências no Reddit envolvendo essas misteriosas escadas. Nos tópicos correspondentes a essas misteriosas escadas, havia relatos de escadarias não somente na América do Norte, mas também na Alemanha, Filipinas, Portugal e até no Brasil. O primeiro usuário do Reddit a contar essas histórias das escadarias misteriosas foi um usuário de nome Search and Rescue Woods, um Redditor americano que afirma ter trabalhado em uma unidade voluntária de busca e resgate. Ele fala o seguinte, abre aspas, Não sei se isso é verdade em todas as unidades de SAR, mas na minha é uma coisa normal. Em quase todos os casos em que estamos realmente longe, estou falando de 30 ou 40 milhas, em algum ponto encontraremos uma escada no meio da floresta. É quase como se você pegasse as escadas de sua casa, recortasse e colocasse na floresta. Fecha aspas. Ele relata ainda que esses encontros de escadas isoladas não são muito comentados entre os membros da unidade, e ele complementa. Perguntei sobre isso na primeira vez que vi, e o outro policial apenas me disse para não me preocupar com isso, que era normal. Todos a quem perguntei disseram a mesma coisa. Queria dar uma olhada, mas me disseram com muita ênfase que nunca deveria chegar perto. Eu meio que as ignoro agora quando encontro, porque isso acontece com muita frequência. Fecha aspas. Ele diz ainda que um dos oficiais na rua ter visto escadas de cabeça para baixo. Outro redditor chamado Jeep Dave narrou seu encontro. Abre aspas. Eu me deparei em um cenário na zona rural de West Virginia. Eu não acho que estava a 40 milhas, mas pelo menos 10 ou mais. Achei que talvez uma casa já tivesse estado lá, mas não havia corão ou outro entulho que indicasse a existência de uma casa antes. Apenas um lance de escadas, com uma base que subia talvez um lance de 16 degraus, se bem me lembro. E robusto. Mal conseguia sacudi-los. Eu não subi com medo de que pudesse quebrar ou cair. E eu estava sozinha. Fecha aspas. O redditor Taylor Runs Shazam menciona. Abre aspas. Uma hora a leste de Ironwood, há uma clareira na floresta com escadas. Eu estava caminhando e explorando com meus primos e tropeçamos em uma clareira com cerca de meio campo de futebol. Tinha algumas escadas, mas não contra árvores, apenas paradas ao ar livre. Pareciam escadas de uma casa suburbana normal, mas meio velha. Meu primo mais velho decidiu investigar. Ele caminhou até as escadas para ver como estavam sendo sustentadas. Não conseguiu encontrar nada, o que o deixou intrigado. Ele convenceu todos nós de sairmos. A grama também não crescia perto das escadas. Fecha aspas. O redditor Holly Sheetspace menciona. Abre aspas. Há alguns meses, durante uma visita ao vovô em Lillysand, sul da Noruega, fizemos caminhadas. Nada grande. Apenas uma caminhada e um piquenique em algum bosque. Estavam conosco minha sobrinha e meu sobrinho, que são bem jovens. Então, me juntei a eles no esconde-esconde, enquanto os adultos de verdade tomavam café. Eu e meu sobrinho fomos os primeiros a nos esconder, mas nos separamos por um bom caminho até um bosque. E encontrei uma escada. Nada notável, cheia de musgo e feita do que parecia ser concreto muito antigo, com grandes seixos de pedra. Realmente, não parecia fora do lugar na hora, mas pensando bem, enfim, decidi que era adequado para um esconderijo. Mas, depois de apenas alguns segundos agachados atrás dela, me levantei e recuei. Eu não consegui afastar a sensação de que eu realmente não deveria estar perto daquilo. De repente, tive a sensação de não ser bem-vindo e de ficar o mais longe possível disso. Então, corri para minha família e não olhei para trás. Fecha aspas. Para reforçar essa sensação assustadora, uma tiktoker narrou um conto assustador a quem se deparar com essas escadas. Arroba Gessive diz, Se você viu uma escada aleatória na floresta, terá que fugir o mais rápido que puder. Nunca suba. Havia uma história que circulava alguns anos atrás, afirmando que existem escadas abandonadas em florestas nacionais ao redor do mundo. Como nas profundezas da floresta, longe de qualquer pessoa. É apenas uma escada. Nenhuma outra estrutura anexada a ela. Algumas escadas estão em ruínas. Algumas são perfeitamente robustas. Algumas são espirais de ferro, como o tipo que você encontraria um farol. E elas, literalmente, chegam a lugar nenhum. Existem tantas teorias diferentes sobre por que essas escadas estão lá. E o que realmente acontece quando você as sobe. Poucos já se atreveram a subir as escadas. E as pessoas que relataram se sentirem nervosas, indesejadas. Ou até enjoadas ao subirem as escadas. Algumas pessoas dizem que as escadas levam a uma outra dimensão. Outras dizem que levam ao inferno. Outros dizem que é por isso que tantas pessoas e crianças desaparecem nas florestas nacionais. Porque eles sobem essas escadas e nunca mais são vistos. Fecha as aspas. Quais seriam as explicações a respeito dessas misteriosas escadas? Surgiram várias teorias a respeito. Há várias teorias sobre o que seriam essas misteriosas escadas. Por que e quem as colocou lá? Uma teoria afirma que elas nada mais são do que fundações deixadas para trás por assentamentos há muito tempo perdidos. Essa teoria argumenta que isso explicaria porque as escadas mais robustas poderiam ter sobrevivido por centenas de anos. Apesar das intempéries. Enquanto que as escadas de madeira não poderiam suportar o apodrecimento e a erosão dos anos. Outros, no entanto, têm ideias mais sinistras sobre o porquê de as escadas estarem lá. Alguns creem que não sejam escadas, mas púlpitos para um pregador fazer suas pregações para o submundo. Enquanto que outros dizem ser um portal para uma outra dimensão. Afinal, o que seriam? A princípio, devemos interpretar o tema dessas escadas misteriosas e solitárias com muita cautela. Já que o tema em questão surgiu no Reddit, o qual é conhecido como lugar em que se pode postar histórias fictícias. Uma coisa, no entanto, é certa. Caso se depare com uma delas no meio do nada e sem construções aparentes, evite-a. Melhor prevenir. Então, pessoal, o que vocês acharam desse tema de escadas misteriosas? Realmente é algo muito bizarro. Será que tem alguma relação? E já deixo logo, por favor, dê um like, porque esse vídeo, para vocês terem uma ideia, aí para vocês, editado, vai ser pouco tempo. Mas aqui, com a movimentação da rua, vai dar uns 30 minutos. Então, dê aquele apoio, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de mistérios, há uma playlist de lenda, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então, pode encaminhar via áudio no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, inexplicável, ufológica, e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma. Para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de mistérios aqui no canal. Beijo, tchau!